Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao maior canal de quadriciclos do Brasil, você está na Turma do Quadriciclo. O vídeo de hoje é muito especial, antes de tudo eu gostaria de agradecer a você seguidor da Turma do Quadriciclo, os seus pedidos foram ouvidos meus amigos e hoje eu estou aqui com um parceiro definitivo para a Turma do Quadriciclo. Muito obrigado a todos vocês que gritaram, de fato foi muito importante para que a Turma do Quadriciclo estivesse aqui hoje, pegando o novo quadriciclo da Turma do Quadriciclo. Se liga aí na vinheta que vai sair agora para vocês verem quem é que está junto com a Turma do Quadriciclo. É pau papai! Vocês viram aí a CFMoto do Brasil entrando com tudo com a Turma do Quadriciclo, eu vou pegar uma máquina meu amigo, agora sim eu vou poder testar esse CF topado aí para vocês, vocês não imaginam qual é o quadriciclo que eu vou pegar. Se liga aí, aqui a gente já vê o 520L, uma ferramenta, mas na verdade ainda não é ele. Temos outro 520 aqui, mas se liga aí nesta máquina que eu vou pegar e eu vou fazer os vídeos da Turma do Quadriciclo. Dá uma sacada nessa máquina aí! Se fosse 625, top, top, top! Esse aqui é o novo protagonista da Turma do Quadriciclo, graças a vocês meus amigos da Turma do Quadriciclo que gritaram, que mostraram, que queriam ver um pouco mais aí da CF no Brasil. Então eu vou passar um ano fazendo vídeos aí da CF e não fica só por isso, tá? Esse aqui é só o primeiro quadriciclo que a Turma do Quadriciclo vai testar. Outros quadriciclos poderão ser disponibilizados aí para você conhecer ao fundo cada máquina dessa. Então atualmente eu estarei de 625 Touring, né? Um quadro completo, vou fazer diversos vídeos aí para vocês mostrando a máquina e também no meio da trilha levando pau. Juntamente aí com o 520 L, né? Também possivelmente vai ser testado pela Turma do Quadriciclo. Então se liga aí que agora é pau, meu amigo! Eu fiz aqui uma enquete no vídeo anterior, né? Perguntando qual seria a marca e modelo que a Turma do Quadriciclo ia entrar aí de novo nas trilhas. O Eduardo, vocês estão vendo aqui de lado, ele acertou na veia um CForce 625, mas muita gente aí, mais de 70% das pessoas, disseram que a Turma do Quadriciclo ia pegar um CForce em mil cilindradas. A gente chega lá de novo, hein? Mas antes disso a gente vai testar todas essas máquinas aqui para vocês que pediram tanto aí para que a Turma do Quadriciclo voltasse com o CF e de fato a CF atendeu o petrito de vocês. Muito obrigado a vocês, seguidor da Turma do Quadriciclo, vim com a gente que a Turma do Quadriciclo aqui é Tech Common. Agora vai ser pau de novo, vai começar tudo de novo e logo, logo, vocês vão vê-lo no detalhe, no fim, mostrando ponto a ponto e também o desempenho dele nas trilhas do nosso Brasil. Vem com a gente que vem muita coisa boa! Vocês viram aí de fato uma máquina que a Turma do Quadriciclo está entrando agora com tudo, eu gostaria de agradecer de fato a Tóquio Multimarcas, eu estou pegando o Quadriciclo aqui em Recife, né? Então a Tóquio Multimarcas é representante da CFMoto aqui em Recife, João Pessoa e Campina Grande e também a CFMoto do Brasil por acreditar na Turma do Quadriciclo. Mas tão importante quanto isso é o agradecimento a você, seguidor da Turma do Quadriciclo, que através de você, que gritou, que espermeou, que fez tudo, fez aí de fato a CFMoto entrar de vez aí com a Turma do Quadriciclo e disponibilizar essa máquina incrível para a gente dar muito pau no meio das trilhas. Se liga aí que assim como essa, vem outros modelos para a Turma do Quadriciclo testar, juntamente aí com o TV, meu amigo. Então vai ser top, top, top! Turma do Quadriciclo, CFMoto do Brasil, uma parceria duradoura em prol aí de você, seguidor da Turma do Quadriciclo, que merece ter um conteúdo de qualidade e conhecer ao fundo essas máquinas maravilhosas. Vem com a gente, Eduardo Ribeiro, vou entrar em contato com você, você foi o seguidor que acertou aí em cheio a marca e o modelo do Quadriciclo, um CFMoto 625 cilindradas, você vai ganhar uma camisa de trilha da Turma do Quadriciclo. Você que não conhece a camisa, vai lá na loja, o link está aqui embaixo, loja da Turma do Quadriciclo, se liga aí e adquira já a sua. Vem com a gente, Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, é pau, top, top! Isso é Turma do Quadriciclo, top!